Hoje eu vou comentar a proeza de fazer análise de 5 episódios de Tell Your Tale em um único vídeo. O episódio 23, 24, 25, 26 e 27. Mais lixo que pônei, código Starscoach, festa, disco, patina, transformação, caça ao filhote e tudo pela Jazz. Então segura aí e roda a vinheta. Oi meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos a Amizade à Mágica. Então pessoal, hoje a gente vai fazer análise de 5 episódios de Tell Your Tale de uma vez só. Porque na última semana não deu, já que saiu o trailer da série, do capítulo 2 de Deixe Sua Marca. Então hoje nós vamos ter análise desses últimos 5 episódios. Então, pelo meu trabalho de ter feito tudo isso pra um vídeo só, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar. No episódio 23, Mais lixo que pônei, o dia já começa com a Sunny tendo um jornal na sua cara. Nele diz que Martin Bay é a pilha de lixo de Equestria e que muitos visitantes causam caos. Achando que isso só pode ser piada. Pepe mostra que tá pelo clipe trote todo e Hit recebe várias reclamações de como Martin Bay tá sempre cheia. Com a maioria sendo da Pose, claro. Unicórnios estão suspirando demais com a vista. Asas de Pegasus causando brisas indesejadas. Unicórnios fedem. Aparecendo na janela pra falar mais uma, mas a gente fecha na cara dela. E Sunny de novo, menosprezando o problema. Indo até a praça, que tá tudo realmente horrível, como eles tinham falado. Quase sendo atropelada pelo movimento, salvando um potrinho. Admitindo que tem um problema. Falando com seus amigos que eles tinham razão. E Zip que já viu pilhas de lixo mais limpas do que Martin Bay. Mas ela não vai simplesmente cruzar as patas. É hora de tirar o lixo. Corrigindo o Izzy, porque não é literalmente. Finalmente, saindo bem estilosos. Abrindo uma live falando que se quiserem viver juntos, tem que limpar juntos. Mandando Zip achar os sujinhos. Izzy é decorar. Hit arrumar o trânsito. Pip o problema com os bastões de selfie. E animais sejam fofos. Agora é hora de brilhar. Zip acaba achando uma pilha enorme de lixo. Feita pelos guachicórnios. Só pode ser brincadeira. A Izzy acaba ficando presa nos pisca-piscas enquanto ela decorava a cidade. O Hit não consegue arrumar o problema com o trânsito. E Pip tenta ensinar os pôneis a usar os bastões de selfies. Mas claro, isso também não dá certo. Se reunindo e precisam de ajuda. Tem tanto lixo na cidade que ela tá quase explodindo. E do nada, os pôneis da cidade aparecem. Sunny fica confusa e eles viram o vídeo super inspirador da Pip. E vieram ajudar na limpeza. Repetindo o discurso da Sunny que ela tinha feito antes. Mandando Izzy pegar mais bonés do time e limpeza pra eles. E agora é hora de limpar como se não houvesse amanhã. Enquanto isso, uma pônei sai desesperada porque não vai haver amanhã. Conseguindo limpar tudo muito bem juntos. Izzy consegue decorar. Hit instala faróis que ordenam o trânsito. Pip consegue ensinar com a ajuda das potrinhas o uso certo dos bastões de selfie. Depois de tudo isso, as suas marcas brilham. Esse brilho sobe até o céu. E que faz a Sunny se transformar em alicórnio. Num palco, Sunny diz que esse é um dia maravilhoso. Com o Fus dizendo que é terça. E sim! Mas hoje também é o dia em que a raça pônei provou que podem viver em união. Contanto que também limpem. Declarando um novo festival anual de limpeza. Onde é pra limpar em Martein Bay. Supervisionado pelo time limpeza. Todos ficam bem felizes. E o Fus já gostava de limpar antes de ser modinha. Esse episódio foi bem interessante. Até por mostrar um pouco mais essas coisas de maca brilhando. E Sunny se transformando. Isso foi bem interessante. Pena que eles não focaram muito nisso. No episódio 24. Código Stars Code. Todos estão fazendo uma faxina na casa de cristal. Achando o primeiro patente da Sunny. Com uma roda que sai voando. Achando melhor reciclar. E a gente pergunta a Izzy o que fazer com essas pedras. Que foi da mesma caixa que ela tirou aquela pedra. Pra colocar na lanterna da Sunny. Mas a Izzy não presta atenção. Porque ela tá tentando abrir um armário. Saindo uma avalanche de lá. Enterrando todo mundo. Querendo fazer isso de novo. Mas Sunny acha um pedaço de cobertor brilhante com o hit nele. E um projetor. Que revela uma gravação do Argyle. Falando pra Sunny sobre o cobertor. Na verdade é um artefato muito antigo. Passado através de 10 gerações. Outros pedaços foram escondidos em Zephyr Heights. E em Bredwood no passado. A magia vai voltar. E ele sabe que é Sunny. Com lágrimas nos olhos. Que vai trazê-la de volta. E precisa da família toda pra achar os outros pedaços. Família toda? Mas sou só eu agora. Sunny fica desanimada. Porque só tem ela agora. Então Zip acha que isso cheira a mistério. Mas Sunny acha que cheira a aventura. Indo até Zephyr Heights. E Rainha Raven diz que sua sala do trono. Não vê esse cobertor há séculos. Sendo cortada. Porque Zip sabia que era familiar. Agradecendo e saindo. Deixando sua mãe meio confusa. E lá dentro. Izzy tenta usar sua magia pra levantar o trono. Mas não consegue. As irmãs sabem que sua mãe não vai gostar nada disso. Indo ajudar a Izzy. Com Sunny achando que precisam da magia do Hit. Mandando os animais. Mas não dá certo. Isso porque ela falava da outra magia. Usando os dois a magia de planta. Conseguindo outro pedaço. Com as irmãs. E a Sunny transformada nele. Saindo de lá. Depois de ter quebrado o trono da Rainha Raven. Indo até o pântano de cristais que a Izzy falou. E quando ela apertar. O cristal. Todos tem que apertar na ordem. Depois de um pouco de dificuldade. Eles conseguem. Faltando um. Que Sunny se transforma pra apertar. Soltando Pip e Zip. Que estavam presos longe desse pó. Achando um baú com trilha sonora da G4 e tudo. Ai que nostalgia. E o último pedaço. Voltando pra casa. E com Izzy costurando tudo junto. Ficando muito lindo. Percebendo agora. Que são eles. Olha gente. Eu nem tinha percebido isso. A gravação do Argaio continua. Dizendo que ela deve achar que sua família é pequena demais pra tudo isso. E ela está certa. Mas família é só uma palavra bonita pra pôneis que estão sempre juntos. Aparecendo a Sunny bebê enrolada no cobertor. E ele sabe que um dia ela vai encontrá-los. Mas Sunny já achou. Com lágrimas nos olhos e ficando bem juntinhos. Tudo que teve de triste nesse episódio. Por nos lembrar da morte do Argaio. Teve de misterioso também. Por causa desse cobertor e tudo mais. Tipo os May 5 estão num cobertor que é de muito tempo atrás. Ok. No episódio 25. Festa, patina, disco, transformação. Enquanto o Pip está enfeitando uma peruca. Izzy está com um canhão de glitter. Achando que é a Pink Pie. E Pip pergunta sobre isso. Dizendo que é pra festa da Sunny. Com o Zip falando que a pista de skate está liberada. Pip e Izzy ficam confusas. E Heath fala que a pista de dança está pronta. Pra festa da Sunny. Então eles começam a discutir sobre o tema da festa. E Pip sugere que cada um dê a sua própria festa. Porque quatro festas são melhores do que uma. Todos concordam com isso. Então Sunny chega em casa. Com eles gritando surpresa. E mandando ela se preparar pras melhores festas. Não tendo tempo nem pra reagir. Já sendo arrastada pra festa da Izzy. Pintando aquele caranguejo. Que ficaram bem fofas as pinturas. Fazendo piadas incríveis. Como sempre. Pôs piadistas. Tomando as vitaminas juntas. Mas Zip aparece e leva a Sunny pra festa dela. E eles não dublaram a música. Eu tô indignada com isso. Eles não dublaram a única música do episódio. As duas andam de patinhas juntas. Fazendo várias manobras. Conselho gostando muito. Mas Pip chega. Chamando ela. Colocando algumas perucas. Terminando com uma rosa com flores nela. Falando que adorou. E é claro que sim. Passando uma máscara. E recebendo um suco do Cloud Puff. E sua foto é interrompida pelo Hit. Indo pra pista de dança. E ele até joga de ladinho. Hit tá por dentro, hein? Dançando juntos. E fazendo o seu toque. Que também foi adaptado do filme. Dois em cima. Dois embaixo. Hit é um potrinho. Sunny quer um ovo frito dentro de um pãozinho. Todo o toque especial que tinha. Foi adaptado. Assim como o Casco e Coração. Que agora é do Casco pro Coração. Fazendo ela cair numa lata de tinta. Com o Izzy achando que ela tava fazendo um anjinho de tinta. E fazendo também. Zip chega do nada. E leva ela de volta pra pista de skate. Mas ela acaba batendo de cara na Casa de Cristal. Pip mete uns pepinos na cara dela. Voltando com o Hit. Se jogando pra ela o segurar. Mas Izzy a puxa bem na hora. Deixando ele cair no chão. Mexendo com argila. Fazendo uma obra de arte. Que parece a Pip. Que leva ela. Colocando uma peruca enorme azul. Já parecendo um topo da pista de skate. Desce e entra voando pela janela. Já estando cansada de tudo isso. Com todos eles vindo correndo na sua direção. Pra fazer vários tipos de coisas. Mandando eles pararem. Porque ela não tá me dando conta de tudo isso. Só queria que se divertissem juntos. Decidindo que é melhor juntar todas as festas. Com o Sunny concordando. Decorando tudo juntos. Se divertindo com muito estilo. Dançando na pista de dança. Pegando seus patins. E andando com eles na pista. Tirando uma foto. Izzy usa seu canhão de glitter. E agora sim todos curtem em união. Com suas marcas brilhando. E Sunny acha que essa é a melhor festa de todas. Se divertindo muito juntos. E os bichinhos também. Esse foi um bom episódio. Tirando que eu não sei porque eles. Do nada decidiram fazer uma festa pra Sunny. Já que eles não deixaram claro. Se era a festa de aniversário dela. Ou não. Mas de qualquer forma. Foi um episódio bom. No episódio 26. Caça ao filhote. Pip tá recebendo uma ligação da sua mãe. E foca no desespero da gata. Ele someu. Someu. Eu olhei por tudo. Ele desapareceu. Perguntando o que aconteceu. Mas ela só continua chorando. E Zip aparece. Percebendo que ela tá falando do Cloud Puff. Que sumiu. De novo. Então Pip avisa os Pipfans. Tendo uma multidão na frente da casa. E Hit tem que chamar a atenção de todos. Com a Pito. Sunny agradece. E fala que tem que trabalhar juntos. Pra achar o Cloud Puff. Zip manda se espalharem. Porque as primeiras 44 horas são críticas. E pra mandarem qualquer informação nova pra ela. Pip considera ele como um irmão. E tem que achá-lo. Já sabem onde procurar. E Izzy sobe junto pra agradecer. Mas o pouco não aguenta todo mundo. Não foi o melhor começo. Mas eles tem que ir. O Cloud Puff tá em algum lugar por aí. Pip começa uma live em Zephyr Heights. Toda dramática. Falando do sumiço. Enquanto a Zip tá investigando pela cidade. Com um drone. Em Martime Bay. Os pones terrestres estão procurando em cada canto. E em Bar The Wood. Estão Sunny e Izzy. Só achando o alfabítrio dormindo. Chegando uma encomenda pras irmãs na casa de cristal. Que Hit recusa. E eles nunca vão parar de procurá-lo. Zip recebe mensagens inúteis. Foto de fã. Foto aleatório do Hit. Foto de fã. Foto de fã. Uma selfie da Pip triste. Sério. Até que uma amostra. Uma pedra da coleira do Cloud Puff. Na sala dos correios. Mandando mensagem pra Pip. Pra rainha Raven. Que chegam lá. Onde ela já tava investigando. Começando o escândalo. Tudo de novo. Vendo pegadas e pelos dele. Achando que ele teria estado lá. Zip manda sua mãe se acalmar. E pensar por que ele iria pra sala dos correios. Dizendo que mandou um presente pra elas. Com suas coisas favoritas. Ele pode ter a seguida. Pensando que pode ter o empacotado. Perguntando ao Hit se recebeu alguma encomenda. Lembrando de mais cedo. E enrolando pra falar. Até a Fifi chegar lá com a encomenda. Falando que esse pacote tá chacoalhando. Desse jeito. O dia todo. Abrindo. E é o Cloud Puff. Abraçando ele. E ele estragou todas as suas coisas. Perguntando o que ele tem a dizer. E bem. Ele já tá pagando caro por isso. Esse episódio foi bem interessante. O Cloud Puff sobe o tempo todo. Isso a gente já tá acostumado, né? E finalmente no último episódio de hoje. O 27. Tudo pela Jazz. Dahlia está no Melodia da Crina decidindo a pintura de seus cascos. Fazendo com o Jazz. Falando que copia seus desenhos do livro de desenhos para patacuris. E nunca criou seus próprios. Pipe mostra esses cascos no Instapone. E toca a mesma música pela milionésima vez. Com o Jazz fazendo vários cascos. Izzy chega querendo uma patacuris de arrasar para a noite da música na Casa de Cristal. Perguntando por algo musical. Mas todos os desenhos dela acabaram. E o Ufos não quer ser parceiro de casco da Izzy. E se acabarem os desenhos, ninguém vai fazer patacuris lá. E ela não consegue fazer novos. Porque sempre os copiou. Eu não sei como. Eu sempre copiei os desenhos. E agora eles acabaram. O que eu vou fazer? Izzy tem uma ideia. Jazz já tem um encontro com o destino. Indo até o salão de chá de cristal. Mandando se preparar para ir à loucura. Elas se sentem. Perguntando se sente. Ares artísticos e criativos passando por ela. Onyx está tocando com outro pônei. Música que Jazz gosta. Até que ela cria um solo próprio. E todos os pôneis gostam. Inclusive a Jazz achando incrível. É isso que eles chamam de uma nova inspiração criativa. Às vezes você só precisa esquecer das regras. E criar algo novo. E agora ela sentiu. Só precisa pegar esse sentimento e colocar na sua arte. Acreditando que talvez possa mesmo criar seus próprios desenhos de patacuri. E é claro que pode. Tendo as cobaias certas para ela treinar. Levando os Many Five bem empolgados. Incentivando ela. Criando coragem. E pintando cascos lindos. Que combinam perfeitamente com todos eles. Pip faz um vídeo. E outras postagens desses cascos incríveis que a Jazz fez. Agradecendo a Izzy porque sem ela ela não teria tido coragem para criar os seus próprios desenhos. E parece que agora ela vai precisar de muita inspiração mesmo hein. Porque tem uma fila enorme lá do lado de fora. Que estão muito animados para fazer um desenho com a Jazz. Rufo surge querendo fazer o mesmo casco que a Izzy. Amando isso porque finalmente vai ter um parceiro de casco. Mas cada pônei ganha seu desenho exclusivo. Chamando ele para dentro. Com a melodia da Crina estando cheio de pôneis por dentro também. Mas ela promete que vai fazer valer a pena. Esse episódio foi ótimo para poder mostrar um pouco mais sobre a Jazz. Que é uma personagem que apareceu lá atrás. E agora finalmente ela teve um episódio só para ela. E até deu um pouquinho de foco ali para o pessoal do salão de chá de cristal. Então todo mundo ganhou. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Porque com certeza deu muito trabalho. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma análise. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, amizade mágica oficial. E como eu sempre digo, a amizade é mágica. Tchau!